Música Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o primeiro vídeo, vídeo de apresentação desse tuner da Sansui, o TU505, ok? Ele faz conjunto aqui com esse amplificador, eu já fiz a revisão geral desse aparelho. Procurem aí na playlist Concertos Vintage, ok? Bom, então vamos ligar aqui o amplificador, aumentar o volume, Ligar o Thuner. Tá, vamos procurar aqui as estações, vamos ver se a luz do estéreo vai acender. É, até agora nada da lâmpada do estéreo acender, né? Outro detalhe é que o FM Multi que está ativado, E não está cancelando o ruído branco, né? Que é aquele chiado entre as estações, né? Isso é uma outra coisa aí pra ser vista. O Espírito Santo está sendo retirado da Terra. Amém. Amém. A gente se esquece com os ônibus, é assim. Entrou com o prêmio, tudo começou. Não acredita. Cuidado com a habilidade, tem muito a psicológica dessa criança. E... E aqui a última estação, Atenção da FM. Bom, vou passar aqui pro AM. A antena de ferrite dele tem ali atrás, né? Mas ela é fixa, você não pode ajustar, né? Pra melhor recepção. Então eu conectei aqui uma antena, Uma antena própria pra AM, né? Vamos ver se vai pegar alguma coisa. É, pegou uma. Mas parece que não está pegando mais nenhuma. A AM só pegou uma estação. Bom, então é isso. Eu vou... Vou abrir o aparelho pra poder mostrar aí pra vocês, ok? Vamos na sequência. Bom, então antes de abrir o aparelho, Vamos dar uma olhada aí nos detalhes do painel. Olha aqui, tem um quebradinho aqui, né? Na madeira. O detalhe aqui... Tá quebrado aqui embaixo, né? Tem mais outro quebradinho aqui na madeira. Tem mais manchas aqui no acrílico. Não sei se isso aí vai dar pra tirar. Vai, tem mais quebradinho aqui. Aqui embaixo também, olha. E também esse acabamento aqui, né? Tá quebrado aqui no final. A serigrafia me parece boa. Um detalhezinho aqui no painel. Ah não, é poeira. É isso. Então tá. Olha aí, a tampa tá... Já tá com o processo aí de ferrugem, né? Tá bom, eu vou abrir o aparelho. Então, o aparelho tá aberto. Vamos dar uma olhadinha aqui no painel traseiro. Aqui é a antena de ferrite, né? E ela é fixa aqui, ó. Essa aqui você não consegue movimentar, ó. Né? E tá quebrado aqui, olha. Ok? E aí Bom, aqui fizeram uma adaptação, isso daqui não é o original do aparelho, creio que não seja, e esse daqui é o circuito decodificador do estéreo, aqui se não me engano tá com 1310 eu acho, vamos tentar dar uma olhadinha, acender a lanterna para ver se a gente enxerga aí, não, vai ficar difícil, é o CO1310, é isso aí, aí dentro a chave seletora do FM, AM né, aqui a caixinha do VU, é isso, o aparelho é para revisão geral, tá, serão substituídos todos os capacitores eletrolíticos, eu vou refazer todas as soldas, né, o de sempre né, ver se tem algum fio aí que precisa ser trocado, e é isso, vamos tentar botar o aparelho em ordem, né, vamos tentar, bom, então eu encerro o vídeo por aqui, ok, então se você tá chegando agora no canal, assista meus outros vídeos, e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos, caso você tenha gostado desse vídeo, dê seu joinha aí para ajudar, se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar, e caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários, outra pessoa pode entrar em contato contigo se passando por mim e lhe aplicar um golpe. Então caso queira, manifeste a sua vontade que eu lhe forneço o meu e-mail, daí você entra em contato. Ok? E quando você enviar o e-mail, você me avise aqui nos comentários que você enviou o e-mail, tá? Eu sempre dou uma olhada na caixa de spam, mas pode ser que você envie o e-mail e ele não chegue pra mim, né? Então aí eu vou ter condições de te responder se eu recebi ou não. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo.